E aí, você aí? Me dá um dinheiro aí? Me dá um dinheiro aí? E aí, minha amiga, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Como nós estamos prestes a chegar ao carnaval, trouxe aqui no canal três ideias muito legais de adereços para você pular o seu carnaval e se divertir. Muito bem! A primeira ideia é essa máscara aqui, olha que linda! Tá vendo? Muito linda! E a segunda ideia é essa tiara de constelação, tá dando pra vocês verem? Muito linda, né? Linda demais, eu amei, achei muito gracinha. E a terceira ideia é a tiara desse Flamingo aqui, que é muito linda. Deixa eu subir um pouquinho a câmera, tá vendo? Ó, linda, né? Eu amei, eu gostei demais. Então, se você já gostou da ideia, deixa seu like aqui pra mim. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixa o like. Porque o like é muito importante pra mim e eu vou entender que você está gostando dos meus conteúdos, dos meus passapassos. Agora, eu tenho uma dica bem legal pra você que é artesã. Você aí que está fazendo maravilhas, muitas peças de artesanato, mas não está conseguindo vender. Então, você assiste esse vídeo até o final, que lá no final do vídeo eu vou te dar uma dica daqui, ó. Muito legal, onde você vai conseguir vender o seu artesanato pelo Facebook. Mas, pra isso, você precisa ir até o final do vídeo. Então, sem churumelas, vamos parar de falar e vamos ao passo a passo. Bora? Vamos lá. Pra dar início, primeiro, eu vou deixar o molde aqui, dessa máscara, na descrição desse vídeo. Aí, vocês vão recortar, imprimir, recortar e riscar no EVA, ok? Vamos utilizar EVA com glitter, muito fácil de achar em qualquer papelaria. E você vai comprar as cores que você quiser, tá bom? Eu já recortei a minha, então, vamos iniciar a colagem. Vai ter três partes, este molde. Então, você vai recortar, vai riscar e vamos colar essas duas partes na máscara. Perceberam que eu colei, eu cortei três cores diferentes. A máscara de uma cor e os dois apliques de outras cores, tá? Como nós estamos no carnaval, vamos fazer bem bonito. Bom, feito isso, que é bem simples, né? Muito fácil de fazer. Vamos pegar os... como é que chama mesmo? Esqueci o nome. Ah, as peninhas. Ai, a cabeça fica meio... dá um branco, de vez em quando. Algumas peninhas, tá? Isso é opcional, se você não quiser, não precisa, tá? E vamos colar atrás da máscara, como eu estou fazendo, ok? Eu acho que se você colocar as peninhas, vai dar um charme melhor, um charme maior, né? Vai ficar muito mais bonito. Mas se não tiver, não vai ser problema pra você fazer a sua máscara. Se você já estiver gostando desse vídeo, deixe seu like aqui pra mim. Bom, pra deixar a máscara mais durinha, ou você pode colocar o arame como eu coloquei, ou você pode cortar duas vezes esse molde e colar um no outro, né? Eu optei pelo arame, porque eu já tinha o araminho ali, então eu achei mais fácil. Então, vamos colar o arame, ou cortar duas vezes a máscara, tá bom? Aí você resolve o que você acha melhor. Se você optar pelo arame, vamos colocar um pedacinho de EVA da mesma cor, pra tampar esse araminho e fazer um melhor acabamento, tá bom? Vai ficar assim. Já deu cara de máscara. Aí você vai tirando, tá? Os excessos de coisas que tiver, e dando seu toquezinho. Bom, você tem duas opções. Ou você colocar um elastiquinho, pra você colocar no seu rosto, ou colocar um pedacinho, um pedaço de... Um pedaço não, gente. Um espeto de churrasco, tá? Eu optei pelo espeto de churrasco, que eu acho bem charmoso. Mas você pode colocar elástico também, tá bom? Vai ficar assim. Agora, vamos passar para a segunda tiara. Bom, primeiro foi uma máscara, e agora vamos fazer uma tiara. Essa tiara se chama-se constelação. Foi o nome que eu dei pra minha, tá bom? Eu peguei na internet. Essas estrelinhas não têm molde na descrição. Isso você vai pesquisar no Google, tá bom? Estrelinhas, constelações, e vai imprimir e recortar. Vamos precisar de uma tiara e arames, tá? De qualquer tamanho. E vamos começar a colagem. Você vai dobrar o arame, e vai colar no seu aplique. O que você escolheu lá na internet, tá bom? Só que você vai precisar cortar duas vezes de cada estrelinha, de cada cometa. Por quê? Nós vamos fazer frente e verso. Na hora de cortar, você tem que cortar ele espelhado. Um do lado, um diferente do outro, pra poder fazer isso, olha. Tá? Combinar os lados, como ficou esse aí. E a estrelinha é a mesma coisa. Você vai colocar o arame, e vai colar uma estrelinha na outra. E vamos fazer isso com todos os moldes que nós cortamos. Eu cortei três estrelas e três cometas, tá bom? Vou ficar assim, olha. Não esqueça de cortar dois, tá? Espelhados. Pra gente poder colar como eu colei. É muito simples, tá? Eu já ensinei isso no canal. Agora, vamos pegar a nossa tiara e vamos começar a enrolar o arame nas posições que você quiser. Tá? Isso é aleatório. Você que vai decidir aonde você vai colocar cada um deles, tá? Então, você vai pegando um, uma estrelinha, um cometinha, e vai posicionando. Olha, tá vendo? É aleatório. Não tem uma posição certa. E vai enrolando o arame. Se tiver muito arame sobrando, você corta com alicatinho. Se tiver muito arame, tá vendo? Eu cortei, porque senão ia ficar muito grosseiro. Os excessos, você vai tirando todos, tá? Agora, você vai pegar outra estrelinha, ó. Tá vendo? Eu coloquei mais baixa, ou mais alta, ou no meio. Vai bem, então, a melhor posição. Aí, você vai medindo, você ficou no lugar que você gosta, você vai enrolar. Esse arame, eu cortei, eu comprei, numa loja de materiais de construção, tá? É bem baratinho. Ó, agora eu coloquei esse cometinha mais embaixo e tirei o excesso de arame. Tá vendo? E essa estrelinha também, coloquei mais embaixo. Então, isso aí é bem da sua criatividade, tá? Mas, se você quiser fazer igualzinho, é só você seguir o vídeo. Eu achei essa tiara linda, ficou maravilhosa. Tá certo? Agora, o que vamos fazer? Vamos passar uma fita de cetim em volta, pra esconder esses arames, pra fazer um ótimo acabamento. E também, pra não machucar a nossa cabeça, tá bom? É só você pegar qualquer fita de cetim, mais ou menos, da cor, e passar em volta, olha. Bem simples. E no final, você passa um pinguinho de cola. Não tem segredo nenhum, muito fácil. E não precisa ser aquela coisa muito perfeita, tá vendo? E aqui está a nossa tiara constelação. Agora, vamos fazer a terceira tiara, que ficou linda, maravilhosa, que é de flamingo. Este molde também não tem na descrição do vídeo, porque eu pesquisei no Google, como flamingo, escolhi o mais bonitinho, imprimi e recortei, tá bom? Então, faça o mesmo. Escolhe o flamingo que você gostar e recorta. Vamos precisar de meia bolinha de isopor e de fluflu, peninha e uma tiara, tá certo? Ah, não se esqueça do arame também, tá? Um pedacinho de arame, pra gente poder passar no molde. Esse também, eu cortei duas vezes espelhado, pra gente fazer o mesmo processo dos outros, tá? Você vai cortar o molde duas vezes espelhado, tá bom? Pra gente poder colar um no outro depois, pra esconder esse arame. Só seguir o que eu estou fazendo no vídeo. Tá vendo? Agora, vamos colar o arame. Com calma, tá? Cuidado pra não queimar os dedinhos. E tirar o excesso de arame. Então, eu usei o biquinho da tesoura, porque eu estava queimando todos os meus dedinhos. Muito bem. Tira os excessos, tá bom? E vamos colar a outra parte por cima, pra esconder esse arame também, tá? Espero que vocês estejam gostando. E deixe aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho, pra você receber notificações todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Bom, viu que eu coloquei, colei, né? Agora, vamos colocar o biquinho desse flamingo. Vamos pegar agora essa meia bola de isopor e vamos colar dessa maneira. Tá vendo? Agora, nós vamos decorar. Eu não sei o que aconteceu e o meu celular não gravou a parte que eu colei o flufluzinho em volta. Mas, gente, é muito fácil, tá? É só você colar os adereços em volta. Coloquei florzinhas, coloquei as peninhas, tá vendo? Isso aí também é uma criatividade particular sua. E embaixo, eu cortei um círculo em enviar e colei pra fazer o acabamento. Então, isso não tem segredo algum, tá vendo? Olha lá. Eu colei todo aquele flufluzinho em volta da bolinha e coloquei florzinhas e peninhas. Bem simples e ficou maravilhosa. Espero que tenham gostado e te espero no próximo vídeo. Tchau! E aí, minha amiga? O que você achou desse passo a passo muito legal, não é mesmo? E eu tenho certeza que se você fizer uma dessas três ideias, você vai fazer um sucesso tremendo lá no seu bairro de carnaval. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e já se inscreva. E se você gostou de uma dessas ideias, deixa seu like aqui pra mim e comente qual delas que você se identificou mais, tá bom? Eu vou ter o maior prazer em te responder. Agora, vamos à dica que eu prometi em contar pra você lá no início do vídeo, que você que é artesã e artesão e não tem como, não sabe como vender o seu artesanato, eu tenho uma dica muito legal, que é o Facebook para artesanato. O que seria o Facebook para artesanato? É um treinamento 100% online, onde você vai aprender estratégias e técnicas infalíveis de como você vender o seu artesanato pelo Facebook. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, dá uma passeada, dá uma olhadinha, vai ter muitos vídeos explicativos e também depoimentos de outras artesãs que já fizeram e estão vendendo bastante, estão fazendo muito sucesso lá no Facebook. Então, se você tem problemas pra vender, não vai ter mais, minha amiga. Então, não perca tempo e não perca a sua oportunidade. E eu te garanto, e além do mais, ele vai te dar 5 bônus nesse treinamento, com muitas técnicas variadas, muitas, muitas ideias de como você pode fazer um post, como você pode abrir uma página de negócios no Facebook, e como você criar a sua capa. Nossa, tem coisas legais. Eu não conseguia vender minhas coisas, mas eu fiz esse curso e eu tô vendendo muito bem. E você também pode vender. Então, vai lá e depois você me conta o que você achou. Se você tiver alguma dúvida e eu puder te ajudar, eu vou ter imenso prazer em te responder. Tá bom? Então tá, eu vou te esperar lá no próximo vídeo, ok? Beijos, tchau, tchau! Tchau!